Vê de um mata, mata virgem, tanta vida promissão A floresta guarda história, a memória imensidão Guarda ledas, prenda as dores, guarda o tempo, guarda o som Forma os rios voadores, tem a chuva em sua mão Se a terra sangrar, se o fogo arder, não vou descansar Ninguém vai vender, IP azulão, Tupã, Câmbara Ninguém vai vender, meu chão, meu lugar Cada gota de ovário, um cristal da criação Curiódiga, ligaio, liberdade e redenção Vê de mata, praça e serra, os mistérios desse chão Rio negro sentinela, cuida e vela, diz que não Se a terra sangrar, se o fogo arder, não vou descansar Ninguém vai vender, IP azulão, Tupã, Câmbara Ninguém vai vender, meu chão, meu lugar Não me falta valentia, nem me falta coração Não me falta estrela guia, que me aponte a direção Não se vende a luz do dia, a decência, a devoção Nem o ar que se respira, não se vende uma nação Cristina Saraiva e Simone Guimarães fizeram essa canção Deram esse recado que precisa ser ouvido